Oiê gente maravilhosa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma finalização com vocês Falei pra vocês que agosto ia estar cheio de novidade aqui no canal E é isso mesmo, mais uma finalização aqui E a finalização de hoje eu utilizei ela no dia do meu aniversário Porque eu queria assim uma raiz mais altinha, volume Eu queria que os cachos estivessem fixados, sabe? Pra não desmanchar com facilidade Porque afinal de contas eu fiquei aí o dia todo comemorando com os meus amigos O meu aniversário E aí eu utilizei um produto que eu tô pra mostrar pra vocês faz um tempo Porque é um produto que eu tô gostando muito E é liberado pra low pool e no pool Eu sei que vocês sempre me pedem dicas aqui de finalizadores liberados Que é o Juba Mousse da Weed Care Esse produto aqui eu ganhei lá da loja Dermabox Pra vocês que ainda não sabem Eu tenho parceria com a loja Dermabox Eu tenho cupom de desconto, vou deixar aqui na tela pra vocês Mas eu vou deixar aqui no box de informações também, tá? Então se você quiser dar uma conferida nos produtos Usar o cupom de desconto Vai estar tudo aqui no box de informações Esse mousse aqui Eu não gosto muito de utilizar ele sozinho Mas quando ele é misturado Não misturado É que eu não gosto Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu não gosto de misturar Fazer mistura Tipo, colocar vários produtos num potinho Misturar e aplicar no cabelo Eu gosto de criar camadas de produtos no meu cabelo Tipo layers mesmo, sabe? Aplico um creme de pentear Depois aplico um gel E aí depois eu venho com o mousse Que eu acho que, gente É um produto maravilhoso Pra quem quer volume na raiz E um detalhe importante É que se você vai aplicar um produto Na sua raiz Perto do seu couro cabeludo É bom que você saiba Se esse produto é liberado ou não Pra no pool O ideal mesmo É aplicar produtos Próximo ao couro cabeludo Só se eles forem liberados pra no pool Porque aí não tem silicones insolúveis em água Não tem petrolatos E não vai impregnar no seu couro cabeludo, tá? Então eu vou usar esse produto aqui Vou usar também o creme que eu utilizei No dia do meu aniversário Que foi o Curly Cream Bomb Eu gosto desse produto porque ele é bem modelador Ele é um creme voltado aí Pra quem tá passando por transição capilar Então ele ajuda também a segurar os cachos E eu utilizei o meu amado Modeling Curse Esse daqui é um produto que eu acho que toda cacheada Toda ondulada Deve ter porque é maravilhoso, gente Experimentem aí Me conta o que vocês acharam Bom, pra começar então Eu vou dar uma penteada aqui no meu cabelo Ele tá bem molhado, ó Não sei se vocês percebem aí que ele tá bem molhado Se você for usar produto da Soul Power Usa com o cabelo bem molhado Até mesmo encharcado de água Porque os produtos da Soul Power gostam de bastante água Quando você vai finalizar o seu cabelo com mais de um produto E vai criar camadas de produto no fio É sempre bom você aplicar primeiro um produto que vai hidratar o seu cabelo Vai deixar ele macio E vai preencher, né A cutícula aí do seu fio Principalmente se o seu cabelo é poroso Aplicar um produto hidratante De recuperação E esse creme aqui da Soul Power Ele é muito bom Porque ele tem muitas vitaminas Tem depantenol Manteiga de carité Óleo de rícino Então é muito bom pra tratar também o cabelo aí Então é o primeiro produto Que eu vou aplicar no meu fio É ele E aí eu não vou aplicar uma quantidade muito grande, tá Ó, vou só sujar a minha mão E vou emulsificar esse creme Porque ele rende muito Um pouquinho que eu aplico na mão Ele já se transforma e rende muito Começando... Começo aplicando esse creme Do comprimento pras pontas do fio Mas é mais pra aplicar mesmo Agora eu vou pra outra parte Separo meu cabelo mais uma vez Ó, pega um pouquinho, gente Esse creme ele rende muito Rende muito Por isso que eu faço isso de Emulsificar ele na mão Pra ele ficar bem diluidinho assim, sabe? Porque parece que ele aumenta Ele cresce Porque ele rende bastante mesmo E aqui em cima a mesma coisa O cabelo fica meio branco mesmo Normal Pelo menos o meu Sempre fica meio branco Eu gosto sempre de finalizar Essa parte de cima Jogando pra trás Ó, pra trás Desgrudando a raiz, ó Puxa pra trás Puxa pra trás Porque aí ajuda a dar Um volume aqui na frente já E também ajuda a não deixar o cabelo Com aquela divisória que a gente não gosta Aquela divisória não Aquela divisão marcada Agora eu vou aplicar o Modeling Curse Eu não aplico muito É que aqui minha mão tá suja de creme Mas eu não aplico tanto produto não Vou misturar aqui também Aplico Numa tensão especial Para as pontas Só agora por último Que eu venho com a mousse E vou passar aqui na raiz Passa na raiz Em todo o cabelo E eu passo dando uma chacoalhadinha Para espalhar o produto Para já descolar essa raiz aqui, ó Sara, mas a gente não vai ativar esses cachos Como é que vai fazer com isso, mulher? Vamos sim, ó Pega o mousse de novo Essa mousse aqui não deixa o cabelo duro, tá, gente? E vou aplicar nas pontas e no comprimento Ativando os cachos Agora eu vou usar o difusor para secar o meu cabelo Já tem vídeo aqui no canal Mostrando detalhadamente como eu seco o meu cabelo com o difusor Vou deixar aqui no box de informações Para você que quer aprender a secar com o difusor Que tem dificuldade Eu mostro passo a passo Dou todas as dicas de como eu seco Então vai estar aqui no box de informações Vou lá secar E daqui a pouco eu volto com o resultado desse cabelinho Mas olha só como a raiz Ela já fica mais levantadinha Ela não fica grudada, ó Por isso que é legal você jogar para trás Quando você quer um pouquinho de volume na raiz Gente, esse daqui é o resultado da finalização, então Vou mostrar bem pertinho para vocês verem o voluminho na raiz O cabelo ele fica definido Fica com um pouco frizz Vocês podem ver que ele está bem separadinho E eu nem fiz dedo liso nem nada Mas ele fica definido E a raiz fica mais alta Ó, quando você ativa o volume Ela fica mais alta E esse mousse Ele tem tipo uma fixação leve Então ele vai ajudar a manter o cabelo cacheado, né Os cachos mais definidos e com mais volume Por mais tempo Eu gosto muito desse efeito que ele dá O cabelo fica soltinho ainda Mas você sente que ele tem mais uma estrutura, sabe Você sente que o cabelo está mais estruturado, assim Está mais encorpado Quando aplica o mousse Pelo menos essa é a experiência que eu tenho Então a raiz ela fica mais levantadinha Você consegue ainda jogar para os dois lados Porque você finalizando, jogando o cabelo para trás Ele não fica com essa divisão marcada E aí você consegue jogar ele para os dois lados O cabelo fica com brilho definido Diminui o frizz Mas não fica aquele cabelo murcho A mousse é muito bacana por conta disso Então indico aí que vocês experimentem Algum produto desse tipo Se você quer volume na raiz Se você quer definição E um pouquinho de volume aí a mais Sem perder a definição Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar aqui no box de informações O nome de todos os produtos que eu usei aqui hoje com vocês Se você gostou não esquece aí então De clicar no gostei para mim Se inscreva no canal para receber todas as novidades Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho